Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Esse vídeo é mais um da série Crendo nas Promessas de Deus e a promessa do Senhor que eu quero compartilhar com você nessa manhã está também no Salmo 23 e nos diz assim Irmãos e irmãs, o salmista Davi quando escreve este Salmo é claro, é perceptível que ele tem na sua mente e no seu coração a imagem do dia a dia de um pastor de ovelhas e o que ele nos diz nesse versículo é basicamente o sentimento que poderia estar na ovelha ao ter a presença do pastor ao seu lado e para a ovelha, se o pastor estivesse ao seu lado não importa os perigos, não importa o lugar onde ela estivesse não importa sequer as dificuldades que ela enfrentaria se o pastor estivesse com elas, estava tudo bem e a vara e o cajado que são usados também neste Salmo traz para nós uma ideia de cuidado a vara era usada pelo pastor de ovelhas para produzir a proteção e a disciplina da ovelha o cajado era usado para a segurança e algumas vezes o resgate de ovelhas que pudessem ter caído em buracos ou em qualquer lugar o que o salmista quer nos dizer nesse versículo a promessa que está contida nesse versículo é que se o Senhor é o nosso pastor se o Senhor Jesus é o nosso supremo pastor nós teremos a sua presença ao nosso lado trazendo segurança, proteção e o cuidado que tanto precisamos e que tanto desejamos mesmo que andemos pelos momentos mais difíceis da nossa existência mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte e eu encerro essa pequena reflexão dizendo a você o seguinte os desertos da vida os momentos difíceis de lutas e dificuldades certamente vieram estão presentes ou virão o que fará diferença na nossa vida não é ter ou não ter esses momentos vales da sombra da morte o que fará diferença é se o Senhor estará conosco mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei porque tu estás comigo o que vai varrer o medo da nossa alma não é se temos ou não vales da sombra da morte o que vai varrer o medo da nossa alma é a certeza de Jesus ao nosso lado nos trazendo segurança proteção defesa e cuidado que Deus te abençoe e que essa promessa possa encorajar o seu coração e aquecer a sua fé em nome de Jesus tenha um bom dia que Deus te abençoe e que Deus te abençoe